Olá pra você que está nos acompanhando, nós vamos falar a partir de agora de uma história revoltante. Já mostramos imagens pra você da situação da ambulância do rio Acapu. Um rio aqui na zona rural de Breves, distante cerca de 12 horas de viagem de barco aqui da sede do município. Eu estou aqui do lado do Júnior Muniz. Júnior, nós recebemos informações de que hoje pela madrugada criminosos roubaram a ambulância. Sim, foi constatado. Primeiro, de início, o rapaz responsável lá, que é o Manuel Costa, pensou que a ambulância tivesse escapado, no caso, arrebentou a corda e tal. Eles entraram em contato comigo de manhã, logo pela manhã, hoje, que eu viajei ontem de lá, cheguei hoje aqui, e a esposa dele entrou em contato comigo que a ambulância tinha desaparecido. Até então, era uma, tinha, a gente fala lá no interior, fugido, né? E aí ele saiu, a procura, foi quando ele se deparou com a lancha dentro do Igarapé, só a lancha já. Cortaram os cabos de direção, de aceleração do motor, levaram rádios, os pertences da ambulância, todos levaram. E sendo que é de grande utilidade para a gente lá, essa ambulância, que ela está atendendo todas as comunidades, arredores da comunidade da Nossa Senhora das Graças, que é do Rio Acapulho. Então, para a gente, é revoltante, né? A gente vê uma situação dessa, que é uma ambulância que está servindo para a saúde lá, né? Na parte da saúde, ela é um suporte nosso lá. A gente mora distante, como você falou, há 12 horas daqui da sede do município. Então, uma ambulância dessa é um grande apoio que a gente tem lá. Então, a gente pede para quem tiver alguma informação sobre esse motor, entrar em contato com a gente, né? Entrar em contato com a gente, que a gente está muito triste, assim, de acontecer uma situação dessa lá na nossa região, né? Coisa que não era... Se não acontecia, a gente, antigamente, não acontecia. Hoje, já, infelizmente, bateu na nossa porta, né? Então, dói muito a gente saber que é uma coisa que está servindo para as comunidades e o meliante vai lá e tira isso da gente, né? Quer dizer que está tirando o nosso poder de ter um apoio lá na comunidade. Então, para a gente, isso é revoltante, muito revoltante. Para você que está chegando agora, os criminosos, eles tiraram a ambulância do porto e retiraram o principal instrumento de uma lancha. Eu tenho uma aqui, ao fundo, que é utilizada em outro rio aqui da região do Marajó. O único acesso para a cidade é através dessas ambulâncias. As ambulâncias, elas socorrem os ribeirinhos para trazer para os primeiros atendimentos médicos, porque na cidade é o único local que tem o atendimento médico para essa população. Então, eles roubaram o motor de polpa, igual esse que você já está vendo na imagem, que fica no fundo da lancha e retiraram todo o material que comanda a lancha, que é a área lá da frente, que eu vou mostrar para você, ilustrar. Essa ambulância, ela já estava servindo vocês há mais de um ano, né? Isso, há mais de um ano ela chegou para a gente lá. Foi entregue no mês de outubro, se eu não estou enganado, lá. Então, está com praticamente mais de um ano que ela está servindo. Então, eu sou prova viva que essa lancha é um grande suporte. Já salvou vida? Já. O meu filho, ele teve um problema lá e eu estava sem a minha lancha no momento e foi ela que socorreu a gente. Então, por que eu estou aqui também? Eu estou revoltado com isso, porque ela já me serviu e está servindo várias pessoas. Toda semana ela vem para cá trazer alguém que precisa lá da região. Então, para a gente agora ficar sem ela vai complicar bastante. A gente pode perder uma vida lá, né? Então, é revoltante. O casco da ambulância, que já foi encontrado pelos giberinhos, está lá próximo da comunidade, né? A gente vai mostrar para você de lá de dentro. Vou até pedir licença aqui, tá, Júnior? Vou tentar entrar nessa ambulância aqui, que é bastante parecida com a que foi roubada lá no interior. Meu cinegrafista vai tentar passar aqui. É bem difícil o acesso. Oi, amigo, tudo bem? Com licença. Oi? Com licença. A gente está fazendo uma matéria sobre o roubo de uma ambulância igual essa que aconteceu lá no Rio Acapu. E aí roubaram o motor, roubaram o material lá. A gente queria mostrar como é os materiais que foram roubados, porque elas são idênticas. O senhor me autoriza a entrar aí? Não, não. Só para mostrar. O senhor vai entrar aqui com exclusividade para mostrar o que foi os materiais que os criminosos roubaram lá do Rio Acapu, na zona rural de Breves. Olha só. Eles levaram primeiro essa parte aqui, que é o controle da ambulância. Ela tem desde o acelerador, a movimentação do motor e aqui também a parte do comando e todo o sistema de iluminação da ambulância. E levaram também esse formato de rádio aqui, que está aqui em cima. Esse formato de rádio é utilizado pelos pilotos das lanchas para se comunicar com as outras embarcações, com as outras ilas perto e também para receber o chamado de primeiro socorro. São rádio UHF. Agora aqui atrás está o principal, que é inclusive o mais caro das ambulâncias, que é o motor de polpa. É o motor de polpa idêntico a esse que foi roubado lá na zona rural, no Rio Acapu, que você vai vendo as imagens aí feitas pelo meu cinegrafista José de França. É o motor idêntico a esse. Os criminosos roubaram a ambulância lá e conseguiram levar esse motor aqui, com toda a parte de afiação, cabo, todo o material que é utilizado pelos ribeirinhos. Esse motor aqui, ele tem um valor de mercado enorme, principalmente aqui na região do Marajó. Mas acima do valor de mercado, dentro de uma ambulância como essa, ela consegue de fato garantir a vida das pessoas, garantir o socorro das pessoas com esse motor de polpa aqui. O local onde nós estamos falando, ele fica cerca de 12 horas de viagem de barco. Mas em uma ambulância como essa, gira em torno de 3 horas e meia de viagem, com uma rotação alta de um motor como esse. E garante, sem dúvida nenhuma, a vida dos ribeirinhos. E a gente já chama a atenção das autoridades, convida a população que tiver qualquer tipo de informação, entre em contato com as autoridades, para que a gente possa conseguir recuperar esse motor.